E também ao Rio de Janeiro, tanto que a gente volta agora a falar sobre um tiroteio na Avenida Brasil, uma das mais importantes avenidas do Rio de Janeiro, durante uma operação da polícia militar. Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, foi atingido na cabeça e morreu durante a ação que deixou, Pedro Duran, também cinco pessoas feridas? Exatamente, Elisa. Balanço, então, desta ação no Rio de Janeiro. Nós temos até agora cinco pessoas feridas, socorridas para pelo menos três hospitais, Getúlio Vargas, Hospital Federal de Bom Sucesso e um hospital de Duque de Caxias. Essas cinco pessoas que agora estão passando por atendimento médico. Temos agora a informação que acaba de chegar para mim, 35 linhas de ônibus municipais afetadas. Nossa! Que tiveram interrupções por conta desse bloqueio na Avenida Brasil. 35? 35 linhas. Sabe quantos passageiros impactados? 900 mil nas contas do Rio Ônibus por conta desta operação que a gente vê as imagens aí na tela. Críticas por parte do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao secretário de Segurança Pública do Estado e à estratégia de segurança do governo. O objetivo era tentar prender traficantes criminosos ligados ao terceiro comando puro, o TCP, que é a quadrilha que domina ali o complexo de Israel, por onde passa a Avenida Brasil. O Peixão, que é o chefe desse grupo armado, a polícia tenta prendê-lo há muito tempo e não consegue. Há vários mandados de prisão em aberto contra ele. E, claro, o impacto direto na vida das pessoas do Rio de Janeiro. Aliás, na vida de quem circula pelo Rio de Janeiro também, porque a Raquel Amorim conversou com um homem, um passageiro, que estava ao lado de um dos ônibus que foram atingidos pelos disparos durante esse tiroteio. E olha só o que ele contou, vamos ouvir. Operação policial que continua. As linhas de ônibus foram retomadas, a circulação já foi normalizada, mas a polícia continua tentando buscar os criminosos.